Veja o momento da queda de um avião. O avião caiu no mar, matando o piloto e uma criança de dois anos. Olha! Parece até que o avião vai pousar, não? Ele tá caindo. Olha lá, agora. Olha! Imagens feitas por testemunhas mostram a pequena aeronave, perdendo altitude dentro dela seis ocupantes. Os quatro sobreviventes foram levados às pressas para o hospital e eles seguem em estado grave. As autoridades acreditam que o piloto e a criança sejam pai e filho que morreram. Esse trágico acidente vem do litoral mexicano do Pacífico e autoridades estão investigando as causas.